Música Uma voz nos chama, nós devemos atender É a voz de Cristo, nos lembrando o que fazer Ir por todo mundo e pregar no Seu amor É o que faremos pelo nosso Salvador Vem Senhor, usar a nossa vida Ó Senhor, dá poder a todos nós Com amor falaremos cada dia Pois Senhor, nós somos Tua voz Para este tempo, para esta situação Fomos escolhidos, para cumprirmos a missão Vamos ver o mundo, proclamando-se em cessar Que em breve Cristo voltará para nos buscar Vem Senhor, usar a nossa vida Ó Senhor, dá poder a todos nós Com amor falaremos cada dia Pois Senhor, nós somos Tua voz 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 Pois Senhor, nós somos Tua voz